Fala meu povo, vocês tão bom? Tudo certo? Tudo em riba? Negócio é o seguinte, deixa eu vir nesse vídeo aqui e explicar o que aconteceu, por que o canal tá dois meses sem vídeo e tudo. É claro que é muito por relaxo meu, só que é o seguinte, também eu tenho outra justificativa. Esquece esse monte de roupa que vocês tão vendo aqui, tudo bagunça. Esqueça a bagunça, não repara a bagunça, como diria a gente quando entra uma visita em casa. Negócio é o seguinte, galera, deixa eu mudar aqui minha tela pra tela 1 com webcam. Aê garoto, vou tentar dar zoom, que é pra ficar bem legível. Então o negócio é o seguinte meu povo, esse não é o primeiro, o primeiro e-mail foi esse. Aquele controle que eu tinha comprado, que tava funcionando, que eu tava feliz, quebrou. Aí ativei a garantia, não vou falar o nome da empresa, pra mim esquece isso. A empresa me atendeu bem, só que demorou pra caramba, mas tudo bem. Isso era dia 23 do 4, eu avisei ele se o controle tava ruim. Né, meu nome é Denis Fosani, tô com problema no controle, eu movo a alavanca direita e esquerda e tal, tá com problema. Aí, o controle, o que que eles fizeram? Eles pediram pra mim inutilizar o controle, ou seja, cortar o fio do controle, que eles iam mandar um controle novo pra mim. Só que o modelo ia ser diferente, porque não tinha o mesmo modelo. Aí, legal, manda. Aí, mandou. O outro controle chegou com problema também. Aí, eu mandei um e-mail, pra avisar que tá com problema. Já vou, acho que não vou chegar a mostrar o e-mail que eu mandei o outro. Mas assim, eu mandei um e-mail que tá com problema. Aí, falaram, demoraram, isso aqui, foi pro laboratório. Demorou uma quantidade de dias pra sair daqui de São Paulo e até a cidade onde fica a empresa, pra fazer o esquema do laboratório, pra eles analisarem se o controle tava mesmo com defeito. Isso, segundo o controle já. Aí, passou um tempão, beleza. Aí, falaram que o controle realmente tava ruim, iam mandar o outro. Opa, cliquei errado aqui, calma aí. Aqui. Beleza. Dia 26 do 5. Então, nós estamos com um gap aí de 23 do 4 pra 26 do 5. Então, dentro do esposso, a gente vai falar aí que o negócio tá resolvido, tá certo. Que em 72 horas eles iam enviar o controle pra mim. Fiquei feliz, né? Falei, pô, legal. Nisso já foi um tempão. Aí, eu fiquei dependendo do sistema. Aí, pensei assim, né? Pô, o primeiro controle veio por transportadora. O segundo controle veio por transportadora. Lindo, não demorou tempo nenhum, foi rápido. Aí, o terceiro controle, essa empresa enviou por uma transportadora, se eu não me engano. Que quando o controle chegou aqui em São Paulo, eles enviaram pelo correio pra mim. Aí, ó, você tá aqui com a tela aqui no meio, né? Aqui, ó. Ó, 8 do 6 foi o quando... Ah, não, 8 do 6 foi quando ele foi entregue. 26 do 5 foi embarcado. Só foi chegar dia 8 do 6. Aí, você vai falar assim, ó. Carteiro não atendido. Esse dia 2 do 6, eu tava em casa o dia inteiro, mano. O carteiro não apareceu. Então, a gente depende desse serviço maravilhoso do correio. Então, é... É isso. E deixa eu continuar, acho que mais alguma coisa. Pessoal, é assim. Eu... A culpa é minha, tá? A culpa é total minha. É... É como se eu desanimasse, entendeu? Não do canal, mas... É... É... Como se eu ficasse um tempo parado. Eu falo, amanhã eu vou fazer vídeo. Amanhã eu vou fazer vídeo. E vai ficando pra amanhã, amanhã, amanhã. E nisso passa dois meses. Entendeu? E... Desculpa. Não sei falar perdão mesmo. Perdão pelo vacilo. Mas é bem isso. Entendeu o que acontece. Por isso o canal fica parado esses tempos. É... Agora que chegou o controle. Agora que ele tá aqui, bonitão. Aqui, ó. Pra quem... Não sei. É palmeirense. Eu sou corintiano, mas... Pra quem é palmeirense. Eu ia gostar pra caramba da cor. Mas... É um multilaser. Aqui, legal. Tá servindo. Já tô há dois dias com ele. E... Tá servindo. Então... Em breve eu já vou voltar a gravar o... O GRAM. Nem tudo é só notícia ruim no canal. Ah... Se tudo der certo aí. Com 70, 80% de chance aí. De... Depois que acabar o GT4. A gente entrar no 5 e no 6. Então... Isso é uma notícia ótima. Graças ao Gabriel. Gabriel é um monstro. Gabriel... Gabriel é... Nossa, o Gabriel é foda pra caralho. Seria como agradecer nesse meio tempo. Então eu só tava meio que esperando o controle chegar. E também tava desanimado. É... E tal. E tal. Então eu não vou ficar aqui me martirizando. Sei lá. Colocando a culpa em outras coisas. A culpa é minha mesmo. Eu assumo essa culpa. E é isso, galera. Então, tá explicado. Eu vou... Ontem eu já gravei a... Eu e os meninos jogando o COD. Mas isso eu vou esperar juntar bastante vídeo. Pra fazer um compiladão das merda que a gente faz. E o GT, assim que possível, eu já vou gravar já. Espero começar o quanto antes pra voltar com essa série. Tá? Então, vocês... Desculpa aí. Sei lá quem chegar a ver esse vídeo. Perdão. E... Tamo junto. Beleza? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! Falou!